Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinossauro Aventureiro. Peraí, eu estou vendo aqui um poço de espuma, é isso mesmo? Eu estou vendo um ovo e algumas árvores. Será que tem dinossauro aqui dentro? Bom, vamos tentar descobrir, deixa eu ver, eu estou vendo um rabinho ali. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu estou quase conseguindo pegar ele. Opa, não foge não. Vem aqui. Ó, é um dinossauro. É um galinhos, está cheio de espuma, né galinhos? Vamos, vem aqui, chega. Vamos tirar o galinhos. Vamos ver quem mais está aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, opa. Ah, aqui eu já peguei. O Tarrapto, vem aqui, o Tarrapto. Fica aqui, o Tarrapto. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Vou tirar logo esse ovo daqui. Vem aqui, ovo. Será que tem um dinossauro aqui dentro? Depois eu vejo. Vem aqui, deixar o ovo do lado, vem e está rápido. Vamos ver quem mais tem aqui dentro. Nossa, tem muitos dinossauros. Quantos dinossauros tem aqui dentro? Tem um monte de dinossauros aqui nessa espuma. Olha só. Quantos dinossauros. Vamos pegar o alossauro aqui. Vem aqui, alossauro. O alossauro e a plantinha. Alossauro e a plantinha, vamos levar eles para cá. Vamos colocar o alossauro e a plantinha no disco azul. Auri e plantinha no disco azul. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Eu vou ter que pegar de dois em dois, senão eu não vou aguentar. Vai demorar muito. O próximo que eu vou pegar aqui vai ser ceratossauro. Vem aqui, ceratossauro. Vamos colocar o ceratossauro aqui. E o apatossauro. Muito bem. E o próximo, deixa eu ver quem está aqui. Eu vou logo pegar uma mão cheia de dinossauro, porque tem muito dinossauro. Eu vou pegar, vou trazer, deixa eu ver, três dinossauros. Opa, eu disse que eu ia trazer três. Então, cadê? Pera aí, três não foge. Eles ficam fugindo. Deixa eu ver. Eu trouxe aqui quem? Eu trouxe o estiracossauro, que eu vou colocar aqui. Trouxe o velociraptor, que eu vou colocar aqui. E eu também trouxe o meu amiguinho carnotauro, que vai ficar aqui. Vamos ver quem mais está aqui dentro. Nossa, quanto mais eu trago, mais dinossauro aparece aqui dentro. O que é isso? Está brotando o dinossauro? Vamos trazer logo um monte de dinossauro. Deixa eu ver. Quem eu trouxe aqui? Eu trouxe uma plantinha. Aí eu trouxe um T-Rex. Eu trouxe o meu amigo Brachiosauro. Eu trouxe quem mais? Eu trouxe o Pterodátilo. Isso, olha só. Todos eles estão aqui. Estavam tudo brincando. E um banho de espuma. Vamos ver quem mais está aqui. Deixa eu ver. Nossa, eu vou trazer essa mão cheia de dinossauro. Aqui, quem eu tenho aqui? Vamos ver. Eu tenho aqui. Já caiu. Um Apatossauro. Um Estegossauro Esqueleto. Um T-Rex. Outro Estegossauro normal. E agora aqui na minha mão eu tenho um Triceratops Esqueleto. E dois Apatossauros. Vamos ver se ainda tem mais lá. Deixa eu ver. Agora eu tenho apenas um Brachiosauro. E uma Pedra de Cenário. Depois que eu salvei todos esses carinhas do banho de espuma. Porque eles já tinham tomado muito banho, né? Eu coloquei todos eles aqui, ó. Para vocês conhecerem. Porque eu tive que tirar vários de uma vez só, né? Porque eram muitos. E aí ia demorar muito, né? Então, olha aqui. Vejam que aqui nós temos Ceratossauro. Estegossauro. Estiracossauro. Apatossauro. E que mais? A gente tem aqui o Galíneos. Brachiosauro. Temos aqui T-Rex. Velociraptor. Temos aqui também o Carnotauro. O que mais nós temos aqui? Temos aqui o Ultrarrapto. Outro T-Rex. E mais aqui o Alossauro. Agora para concluir o banho dessa galerinha. Eu vou pegar eles e colocar num pote de água limpa. Isso mesmo. Estão vendo eles aqui agora? Já estou tirando toda essa espuma. E depois eu vou secar eles. E aí eles vão estar prontos para novas aventuras. É isso aí, galerinha. Vejam que agora eles já estão aqui. Todos limpinhos. É só secar. Beleza? Valeu. Obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música